O importante do jogo e da final é o desempenho dos guarda-redes, porque Gui está a defender. Reposição para a equipa do Sporting, para Alex Marley. A bola já em devolução aqui na ala para Alex Marley, o corte da X-Scala. Atenção, o melhor marcador da liga pela cara. Já deu para Rocha, pode rematar, remate e marca! Primeiro gol é de Rocha, o ex-jogador do Sporting marca no jogo Rocha. Rocha para o Benfica e faz 1-0. X-Scala recuperou, cedeu e Rocha fez o gol. 1-1 do Merlin, gerar contra-ataque, transição em superidade numérica, 3 para 2. Simulou o passe, o jogador foi na goludice do passe, ganhou o corredor central e rematou na cara do Guita. Digamos que contra-ataque, situação muito crítica em jogos deste perfil. O Tomás Passó foi naquela do adivinhar para depois lá. As equipas agora estão estáveis, mas com menos, digamos, com qualidade de jogo nesse sentido. Baixaram um pouco, mas é verdade que pronto, tem uma qualidade brutal, rotatividade dos jogadores para marcar. Repara, nos marcadores dos golos do Sporting. Intensão ao Sporting e faz o gol do empate. Descobriu, foi Pauleta quem descobriu. Esteban Guerreiro a fazer 1-1 com 3 minutos no Pavilhão João Rocha. Empate ao Sporting. A visão, a visão de... Foi do Paneiro, não foi? Foi o Paneiro que descobre o Esteban, não é? Vamos ver a repetição. Paneiro, Paneiro. Encararam 1-1 e ali o movimento. Lá está, repara, esta combinação é direta. Ganhou ali meio metro ao Rómulo. O Rómulo está ali também com o olho no... Golos de Rocha para o Benfica e Esteban para o Sporting aos 2 e aos 3 minutos. Nesta altura, está em andamento do minuto 9. Recuperação da equipa do Benfica, pode fazer, já fez! Marca Xiscala! Aproveitamento, mau passe, recuperação e bola na beleza. Xiscala faz! O segundo para a equipa do Benfica, 26º na conta pessoal, na Liga Placar. Lá está, erro de base, numa situação que normalmente não acontece. Muito bem o Xiscala, a ler ali o passo da ala para o Guita. E depois, baliza aberta, a arrematar, obviamente, para o segundo gol do Benfica. Organização ofensiva com o guarda-redes subido. Altas para cada equipa, com 4 minutos para jogar. Guita estava um pouco adiantado, mas controlou esta bola longa da equipa do Benfica. Com o cardinal a entregar mal, recupera outra vez a equipa do Benfica. A Fosso deu para Xiscala. E já recuperou defensivamente a formação do Sporting. Foi um passo ali que não saiu bem. Bola para Jacaré, aguenta a pressão. Deu atrás para Ivan Xiscala, autor do segundo golo da equipa do Benfica. Recupera Henrique Mendonça, vai ganhar a Xiscala. Sobra para Jacaré, atenção, rematou para fora, não para dentro. Está feito 3 a 1 para a equipa do Benfica. Jacaré aproveita mais um mau passe na equipa do Sporting e faz o terceiro para a equipa do Benfica. 3 a 1. Sim, repara. 3 golos. 3 falhas do Sporting a falhar ali, alguns passos em zona full crawl. São 3 golos de contra-ataque. Um deles até fez a pressionante claramente. Aliás, este também. Mais um roubo de bola, repara, quer sair. Ali uma recepção que depois a condução não corre bem. E depois contra-ataque, fez a pressionante, sobra para o Jacaré, na cara do Guita. Não se aproximou demasiado, mas o Benfica faz. Martin. Pauleta e Cavinato ali junto a Nuno Dias. Primeiros 3 minutos da segunda parte. Atenção, Eric. E marca. 3 a 2 para o Sporting. Canto. Bola parada. Alguém falhou na área e no Benfica porque Eric estava sozinho. Redupiou. E marcou, fez o 3 a 2. Certo. Quarto golo ou parada neste play-off. Vamos ver como é que foi ali a combinação. Mas a traduzir vantagem para o Sporting e a reduzir a desvantagem do marcador para 3 a 2. Bola parada. Vamos ver aqui. Houve ali um ressalto. E a bola sobrou para o Guita. A bola entrou no André. O André toca, não segura. Não é um lance trabalhado nesse sentido. Obviamente, pois há muitos brasileiros. Luvas agora sem dedos. Já jogou com luvas com dedos esta temporada. E passou luvas sem dedos. João Matos! Que golaço de João Matos! 3-3 no pavilhão João Rocha. Aí está o capitão do Sporting. É que apanhou mesmo a bola bem. E esta André Souza não conseguiu parar porque é um golo de grande qualidade. Para João Matos, capitão do Sporting. 3-3. Bola aérea. Como aconteceu algumas vezes. Ramata ali numa zona mais central. E a bola assim bem colocada. E sem, vamos ver. Para atraso aqui na fechar o cordão central. E depois a bola ao cantinho. O André Souza não vê a bola partir. Ele está ali a tentar descobrir a bola. Não conseguiu. E o remato nem foi muito forte. Mas entrou no cantinho. E o André... A tendência é, tendo em conta o jogo como está, ser mais segura. Pouco risco. Menos risco. 3-3. Mas tentar controlar a tal história do jogo controlado que nunca está controlado. Pelo menos tentar controlar o mais possível. Nunca está controlado, mas pode-se tentar controlar o mais possível. E a partir daí, em função de como o jogo estiver... E está feito. Marca a equipa do Benfica. Faz o 4-3. Com a bola a entrar no ângulo superior direito da baliza do Sporting. Terá sido o Rómulo a fazer o 4-3 para a equipa do Benfica. Sim. Fora... Não, eu penso que foi o Taiebi. Foi o Taiebi? Um lance trabalhado. Pelo menos a ele aqui. Estávamos a falar desta questão da segurança. As bolas paradas é um aspecto que mais facilmente tu abordas uma questão de desequilíbrio. E uma bola... E uma bola... Um fora. Vamos ver. Ah, é Rómulo quem bate e depois ali de primeira. É, de facto, o golo do Taiebi. É um aspecto diretamente para fora. E para o Sporting. Às vezes o Benfica só para as linhas, para retardar a entrada. Ou se baixa logo. Normalmente é habitual. É como treino. É como treino. Treinaram. Foi em baixo. Entraram o Rafael Henrique para defender. Bola para Merli. Ainda Merli. Ainda. Ainda Merli. Para Cavinato. Pouco mais de um minuto para terminar. Atenção que... Pode fazer o Sporting e faz. Marca! Cavinato! A fazer o 4-4 com o Onza para jogar. Pouco mais de um minuto. Está o goleador e não tenha aparecido no jogo em termos de golo. Porque ele estava a jogar, claro. Mas volta ao jogo para marcar. E a Cavinato faz 4-4. Um e vai trabalhar em 5-4 no Sporting. A ameaçar ali a ala. E depois a descobrir no meio. Vamos ver. Repare. Cardinal e João Matos. E o aparecer o... 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 O Caminato. Houve ali... O Eric também aqui ao segundo poste. A arrastar o... A arrastar o Rom. E a descobrirem a vantagem. E bola para a equipa do Sporting. O remate e marca! Paní Varela faz o 5-4 para a equipa do Sporting. Com 3'38 para jogar. Primeiro mês que o Sporting está em vantagem. Grande... Ali na segunda do ressalto. Um remate de ângulo muito apertado. E descobre ali ao segundo poste a zona de passagem da bola. Um grande pontapé do Paní. A surpreender o André Sousa. Porque a bola é do ângulo muito fechado. Vamos ver. Salta. A bola sobra para o Paní. Muito... O ângulo muito fechado. E o André Sousa a ser surpreendido. A bola por ali, teoricamente, não deve passar. Na lógica do guarda-redes. E do ângulo muito fechado. 5-4, vitória do Sporting no primeiro... Sim, já há pouca história. É verdade. Um pouco, muita dificuldade em construir. Traz para a frente. Passos para desequilibrar errado. E isso está... Não está a ser... Arthur vai para o remate e o gol! Marca o Benfica. Marca Arthur. Remate de pé esquerdo. E o Benfica está em vantagem. Com um tiro do brasileiro. 1-0 no pavilhão da luz. 13 a 6 para o jogado. E está aberto o marcador. Num jogo que, como dizíamos, estava a ter poucas oportunidades. Praticamente com 7 minutos jogados. Mas, agora, eficácia e qualidade de Arthur nesta finalização. Sim. Não é só o seu jeito. Ameaça ir para a aula. Remata. E a bola passa ali. O Guita... Mérito remate. Mas o Guita, normalmente, não sofre estes golos. Por isso, está a fazer... Últimos 4, 5 meses da temporada. Desde o Europeu, a Seleção. E depois, aqui no Benfica. Realmente, com um grau de qualidade incrível. São dois guarda-redes brutais. Guita e... E André Sousa. Atenção, o Benfica. Arthur, o Benfica pode ir para o gol do drible. Passa e Guita. Atenção, e uma letra. A Cataia e a Vista foi encontrando. Os engardados. O ressalto vai parar. Há o iraniano, que só teve que encostar. E depois das ameaças do Sporting, André Sousa foi evitando o empate. Do outro lado, Taiemi faz 2-0. O Benfica volta a ter 2 gols de vantagens em frente ao Sporting, tal como chegou a ter no primeiro jogo. Sim. Bem de trabalhar no lance pelo Benfica. De bom dia, da construção. Daquilo que é descobrir as vantagens. Daquilo que é, depois, aproximar-se dos últimos 10 metros. O Ressalto, lá está. São situações que não se controlam. Situações que não se treinam nesse sentido. Prendam-se até chegar ao Ressalto. Depois o Ressalto é o que determinar. Os cintos dos jogadores na tentativa de ganhar posição. Sem porro e sem costos. É um duelo sério. E aí está o gol do Sporting. Marca. Passa reduz para o Sporting. Mais uma vez, de bola parada. Os leões conseguem chegar ao golo. É Passa que desfia. A boca da baliza. 2-1. Marcha em mínima no marcador. A 11 minutos e 5 do final da segunda-feira. Bola parada. Bola interior. Reparam. É canto. A equipa está mais na zona. E a bola conseguiu entrar ali. Numa zona onde é suposto entrar. E o Coral aproximar-se dos 15 metros. E continuar a atacar, neste termos. Vamos ver. Para grande trabalho da Enem e Maza. A recuperação é de empanho. E atenção ao Sporting. E o bolo. Empata o Sporting. Marca a panha. A recuperação de bola. Rabate colocado. E o Sporting volta a anular. Uma desvantagem de dois golos. Empata o jogo do Pavilhão da Luz. Marca a panha. E o herói do jogo 1. Vá esproxar o empate. Neste jogo 2 a 10. Sem sair ali a jogar o Enem. E o último gol. O Pauleta faz 3 a 2. A assistência de Siki. E que a recuperação que revira a volta do Sporting. No instante. O Sporting passa de 0 a 2 para 3 a 2. Pauleta faz o terceiro. Sim. O Sporting é isso mesmo. No espaço do momento em qualquer coisa. Transforma os resultados. Não tinha marcado nenhum gol. Transforma os resultados desmavarável. De dois gols de diferença. Para um bom tratado. 3 a 2. Pauleta a fazer o terceiro para o Sporting. Numa excelente combinação. E depois a velocidade de Pauleta também a fazer a diferença. Siki a esperar. A segunda. O pivô. Combinação do pivô. Não houve. Não houve. Não sei se o Realmo não está bem em campo. A verdade é que está. O Siki a conseguir ganhar na frente. É também interessante. Um sem luvas como é o André Sousa. Outro com luvas sem dedos. E agora atenção a Romulo a rodar. Mas muito bem. Passou na oposição ainda a Romulo. Aliás Rocha. O cruzamento e o gol. Mas o também fica alto ao bolo. E o pote. O também fica com o desfio à boca da baliza. 3 a 3 do pavilhão da luz. E continua a incerteza quanto ao vencedor. Acresce-se Romulo nas imagens. Mas é alto ao bolo. Há um desfio para o trabalho de Rocha. O Eric desfia para a baliza do Sporting. 3 a 3. O trabalho de Rocha. Ganhar na força e na técnica. Depois tenta Eric impedir a chegada de Romulo. Mas é o mesmo. O jogador do Sporting que desfia para o empate do pavilhão da luz. Exato. E agora sem empate. Aqui tem nada a fazer. Sim. Ele foi a defender o remate possível do Romulo. Braga e Burgunhosa. Eric. Vale. Ziki. Está o trabalho de pivote. Ziki tem. Pauleta para o remate. E a bola sai para o golo. A bola entra e o Sporting está na frente. 4 a 3. Pauleta já tinha ameaçado duas vezes neste prolongamento. Agora sim. André Sousa ainda consegue desviar. E até eu próprio. Parece-me que o próprio João Matos ficou na dúvida. A bola entra mesmo na baliza do Benfica. E o Sporting está de novo em vantagem. Pauleta fez o 3 a 2. E faz agora também o 4 a 3. Mais uma assistência de Ziki. Exatamente. Mais uma combinação Ziki e Pauleta. O Ziki é muito forte ali a descobrir vantagens. E depois a passar. No próximo sábado. Às 21 horas. No pavilhão João Rocha. 4 a 3. Mas as equipas. Para já com uma abordagem. Excelente. Acelerar com Devem. Corredor central com Devem. Rotatividade. Repara que em 4 minutos já jogaram praticamente os jogadores todos. E a verdade é que muito bem as duas equipas. Atenção a Érica. Descobre. Está feito o primeiro. Marca Pauleta. Marca Pauleta. Marca o Sporting. 1-0 para os Leões. E pela primeira vez. E pela primeira vez nesta final. O Sporting está em vantagem. Ao início do jogo. Porque nos dois primeiros jogos. Foi o Benfica que marcou o primeiro. Pauleta. Recebe de Érica. Isto é um golo. Aqui Érica. Aguenta com o Artur. Faça o passe. Finalização de pé direito. É muito bem jogado. É muito bem. Mérito. Grande mérito para Érico Mendonça. Muito mérito. Demérito do Artur no duelo. Aquilo é para cortar a bola. Não é para pensarem mais nada. Não sei cortar a bola. Lá está. Vamos ver. Lá está. Defesa individual nos pontos de lado de trás. Sérgio 51. Potencia os bloqueios. E a aparecer bem. Cavinato a fazer o 2-0. É a bola parada. Sporting de facto é letal neste tipo de lance. Estão bem trabalhado. Cavinato aparece para fazer. É um grande gol do Sporting. 2-0. É parecido com o golo. Um dos golos na final da taça. Portugal. Parecido. A bola vai entrar à partida. Não vi. Entre o primeiro e o segundo linha. E depois aparece ali no segundo posto. Repara. A bola vai entrar. Entre. Vai na direcção da baliza. É reposição para o Sporting. Sporting que nos quartos de final eliminou o futsal a Zemeis. E nas meias o que fundam. Benfica eliminou nos quartos de final o Leões de Porto Salve. E nas meias o elétrico-pontessor. Bola para Pauleta. Ainda Pauleta. Linha final. Faz o passe. Que está feito. O 3-0 para o Sporting. Que bem feito por Pauleta. Pauleta é o homem da final. Sim. Pauleta é o homem da final. Ali atenção às faltas. Não querem fazer a sexta falta. São confinados por isso. E a verdade é que depois o Pauleta descobre ali uma vantagem. Muito rápido neste movimento. É rapidíssimo neste movimento. E depois descobre o Cardinal no meio. E 3-0 para o Sporting. A dois minutos do intervalo. Num jogo em que está, digamos, a ser eficaz. E ali Arbenjo repara. Ali mais forte num contra um. A continuar. E depois a descobrir. André Sousa e Romulo. Os dois fora da jogada. Isto é um trabalho sensacional de Pauleta. Sensacional de Pauleta. Pauleta realmente com segunda metade da temporada. Incrível. Eu já desisto, mas é brincar bem sério. E ali passo para o Esteban e o Caminato aproximar-se. Bola para a equipa do Benfica. André Sousa saiu da baliza ali. Dar a bola para Arthur. Alex Merlin comemora esta intersecção. Como de um gol se tratasse. Reposição para Arthur. Arthur, zona central. Corta o toque curto ali de Cardinhos para Afonso Jesus. Aqui já para André Sousa. Com os 10 jogadores no bem-campo da equipa do suporte. E com o remato de André Sousa. E o golo da equipa do Benfica. Marca André Sousa. A não ser que tenha estido ali algum desvio. Penso que algum desvio. Terá estido um desvio. Mas André Sousa é quem remata a baliza. Faz golo do Benfica. Faz 3-1. 5 minutos a marcar um golo. Cá está o Benfica a reduzir para 3-1. Vamos ver. André Sousa. Sim, não é? Não, não. Penso que é o Berlim. Penso que é o Berlim. Terá sido o Berlim. É difícil. Se a bola toca ou não em alguém. Sim. Vamos atribuir a quem? Pedro Cateta. André Sousa. E também a quem tentava surgir no corte. Ziquité. Bola para Guita. Na direita. Eric. A tentar descobrir. E a bola no ferro. Arcaria o golo. O Sporting atrai o golo. O Sporting chama o golo. Bola no ferro. Recarga. E bola dentro da baliza. 4-1. O golo resulta do guarda-reiro sumido. No timing da pressão. Guita descobre que o pé esquerdo não tem uma capacidade de fazer estes passos com o pé esquerdo. E o pé direito é incrível. Repara. Pé esquerdo. Descobre o Eric. É o André Sousa que vai a fazer ali a marcação. Aqui o Paní. O Paní vai ao Berlim. E na recarga. Ziquité. E depois, pronto, são os tais ressaltos. Mas que os jogadores têm que estar preparados. E a verdade é que depois, na sequência, Ziquitinhas falado dele. Escutam. Mas há o abrigo e há o... Daquilo que a parte mental está, digamos, sintonizada. Artur foge a Ziquité. Lá vai Artur. Vai chutar. Chutou. E marca a equipa do Benfica. Grande remate de Artur. Poderoso fisicamente. Arrancou. Deixou para trás Ziquité. E mete a bola entre o guarda-reiro e o posto. É um grande gol de Artur. Um grande gol de Artur. Ele enviou já por três vezes a bola. Duas ao posto e uma à barra. Sim. E agora faz gol. Já merecia o gol de Artur. Uma zona a surpreender o Guito. Ele já está à espera do remate cruzado. O Artur muito bem. Segunda parte. Falámos da primeira parte difícil para o Artur. Pelas razões que apontámos. E o juízo seja feita. Também uma segunda parte em que ele... O melhor do Benfica. Ainda Bruno Citra. Danou Bruno Citra. Mete para o Robinho. Robinho para Xiscala. Este remate de Xiscala contra o corpo de... O Robinho virá para marcar. Ali. Mas isto ele pensou que há um defensor. Ainda Robinho. Faz a fita. Robinho. Entra na área. Robinho. Artur a reduzir a fazer o 4-3. Que grande bola da equipa do Benfica. Grande jogada do Robinho a servir a Artur. Artur a Mizar e a fazer o terceiro golo nesta final da Liga Placar. Muito bem o Robinho. Muito bem o ataque do 5-4. 5-4 do Benfica. 4-3 e um minuto para jogar. Sim. O 5-4 do Benfica hoje especialmente com qualidade. 4-3 e tudo é aberto. Já está entrando naquela zona que eu digo das dúvidas e que o Guita não sai ali daquele arco ao pé dos postos e se entrares no fundo, tira, tira, é maneira de sendo arriscado poder desequilibrar. Os adeptos do Benfica e os jogadores sonham levar o jogo para prolongamento. Atenção ao livre. Artur a bola no ferro. A bola no ferro no último segundo do terceiro jogo à melhor de 5. É incrível o futsal. Acabou. O Sporting é campeão nacional. No último segundo a bola voltou ao ferro da baliza do Sporting. Cá está a festa do Sporting no pavilhão João Rocha. As imagens da festa para ver aqui no Canal 11. Este é o último lance. Artur, bola no ferro, Guita segura. Os deuses com o Sporting no último lance e no último segundo. André Fiematos vem já a seguir com 11 na hora. Mas não sai daí porque vamos mostrar as imagens da festa. Vamos mostrar a entrega da taça.